Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV, pessoal, tarde desta quinta-feira, 8 de abril de 2021, lembrando que teremos às 20 horas hoje um papo de obra lá com o Sr. Rubelio, vamos fazer um material especial lá, transmitiremos ao vivo, uma conversa com uma das figuras mais importantes da obra por aqui. E por aqui também, uma das peças mais importantes vai chegando por ali. A gente acompanhou agora há pouco a instalação da primeira laje, ali na área dos pilares, e vai chegando mais uma peça por aqui, é uma área de difícil acesso para o guindaste e para a gente também. Vou tentar ficar aqui em uma proximidade, mas de maneira mais segura também. Vão movimentando a peça por ali. Tem alguns cabos de manobra ali, vou ter que subir um pouquinho. E a peça vai ser manobrada naquela região, logo ali. Tem vários locais com, parece que são os pinos, prendendo a peça por ali, ela vai ser levantada na horizontal. E era uma dúvida de muita gente, de que forma essas peças seriam montadas nesses locais, já que tem tantas estruturas aqui no entorno, né? Mas aí é a habilidade do operador do guindaste, né? Estou fazendo aí esse trabalho fantástico. De manobra ali do guindaste. Deixa eu girar pelo outro lado, porque eu vou ter que fazer um trabalho fantástico junto com ele aqui também, né? Porque está difícil de mostrar aquela área lá, ó. A peça vai sendo manobrada por aqui. No interior dos pilares está a peça nesse momento. Naquela área mais congestionada de estruturas por ali, ó. Se seguirem o mesmo andamento que foi a laje, ela vai seguir nessa posição até o pé da viga por aqui. E aí eles vão girá-la já no local de instalação. Não sei se ela vai ficar na mesma posição, mas acredito que sim, ó. A outra já está instalada ali embaixo. Fez meio que um conjunto com aquela viga que está atravessada. Depois a concretagem vai fazer o fechamento dos vãos, acredito eu. E agora a peça vai sendo movimentada lá naquele local. Então é uma tarde de muita movimentação por aqui. Para todo lado que a gente olha, a gente acompanha alguma operação importante acontecendo, né? Bem aqui a peça vai girando nesse momento. Talvez ela fique naquela, na transversal, nação a outra, não sei ainda. Ou se ela vai ficar. Não, estão girando a peça por ali, ó. Olha lá, tem alguém embaixo, provavelmente, puxando os cabos de manobra. Para o guindaste não fazer esse giro com a peça no local do editor, ó. Mas não estou achando que ele está manobrando isso, não. Olha lá atrás a gente percebe muita gente acompanhando a operação. De instalação. Parece que é mais uma laje, né? Não tenho dúvidas em relação a isso, não. Deve ser colocada do ladinho daquela outra ali. E vão formar esse conjunto aí, ó. Já vão girando a peça. Na outra instalação a gente percebeu Muita gente Para puxar a peça naquele último Aqueles últimos 50 centímetros, aquele último metro ali A peça foi quase que trazida no braço Pelo pessoal de manobra das peças lá embaixo em solo, né? Ali na plataforma que eu acredito que eles estejam A plataforma da esquerda Esteja auxiliando a manobra por ali Não tinha visto ninguém em solo Puxando o cabo por ali E aproveito, pessoal, para lembrar Que esse é um canal de acompanhamento Não é um canal de engenharia Nós não vamos saber sempre Todos os termos técnicos Das operações, dos equipamentos De tudo que está acontecendo aí E aí das máquinas A gente está aqui desfrutando a construção Do nosso estádio Assim como vocês e a maioria aí dos inscritos Que não são da área de engenharia Estão aqui conosco fazendo esse acompanhamento Diário, né? Nesse diário de obra que a gente acaba Mostrando aqui todos os dias, ó Agora a peça vai se inclinando No local, né? Não sei se ela vai ficar em cima daquela outra Agora já está bem esquisito, né? Ou não, não vai não, né? Vai encaixar ali lateralmente Olha lá, pessoal Ela está com as mãos na peça Bem ali Olha lá Dos dois lados Vamos manobrando a peça Naqueles últimos Centímetros Por ali, ó Do lado direito Está mais próximo Olha lá Parece que vão encostar Ao lado direito Agora, ó Desse lado parece Está mais próximo do local Agora vai descendo Dá para acompanhar Até pela sombra da peça E vai Mais uma Peça por ali Desencaixando Acredito que ela esteja Já apoiada Naquela extremidade Enquanto do lado de lá Agora Vamos fazer o ajuste ali Dá para perceber pelo vão Entre as lajes ali Que essa aqui ainda não está no local certo O vão vai fechando 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 E aqui na pontinha Já está mais encostada Então agora o trabalho é De juntar as duas peças Por ali, ó Então hoje é um dia Muito produtivo, pessoal Acompanhamos a colocação Das lajes aqui Vocês acompanharam com exclusividade A colocação da primeira laje do estádio Aqui da Arena MRV Aqui no nosso canal Agora é aquele ajuste fino Já fecharam o vão Não sei se vai ficar aquele vão Ali definitivo Ou se vão Ainda Trazer a peça mais para a próxima Mais próxima Da outra Mas agora é um ajuste fino Então nós só podemos Dar mais uma das lajes instaladas Com sucesso Como tem sido A maioria A grande maioria Eu nunca peguei uma Desistência em relação A uma nova tentativa Geralmente eles acertam aí De primeira Pessoal, eu vou encerrando então Esse vídeo por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam E se inscrevam em nosso canal É muito importante Para a gente continuar gerando Esse conteúdo de qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até O próximo voo E se inscrevam em nosso canal